Amigo Amigo Hoje eu digo com orgulho Você fez o maior barulho Cativou com seu olhar Obrigado Pelo abraço tão querido Por ter vindo orar comigo Por falar-me de Jesus Amigo Que bom foi ter lhe conhecido Ter recebido o seu carinho É bom poder lhe dar a mão Amigo Que bom foi ter lhe encontrado Que bom nós termos nos falado Já somos quase dois irmãos Você já mora No meu coração Amigo Que nos leva a proclamar Que Jesus É o amigo mais presente Ele é Deus aqui com a gente É o mais fiel irmão Amigo Bateu forte o coração Amigo 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 Que bom foi ter lhe conhecido Ter recebido o seu carinho É bom É bom poder lhe conhecido É bom poder lhe dar a mão Amigo Amigo Que bom foi ter lhe encontrado Que bom Que bom Que bom nós termos nos falado Que bom nós termos nos falado Que bom nós termos nos falado Já somos quase dois irmãos Você já mora no meu coração Você já mora no meu coração Já mora no meu coração No meu coração Obrigado pela sincera amizade De cada um de vocês